Kumamoto, Kupinshas. Existe um, como se diz, uma espécie de colina numa região de Kumamoto chamada de Neko, gato, apesar da letra não ser gato, né? E contam que há muito e muito tempo, no Japão antigo, um rapaz estava viajando por aquela região, nessa região dessas montanhas ali de Kumamoto, quando anoiteceu e ele ficou meio complicado a situação dele, ele estava no meio de um campo, não tinha, tinha avançado muito desde a última cidadezinha, ele achava que ia encontrar uma vila próxima e nada, escureceu e ele percebeu que estava perdido. E preocupado, né? Escurecendo, esfriando, só tinha campo para todo lado, uma colina lá no fundo, ele, nossa, será mesmo que eu vou ter que dormir aqui no relento? Era o jeito, né? Meio até que comum, viu? Era o jeito de dormir no relento, foi o que ele tentou fazer, né? Fome, aquela fome danada, assim que ele tratou de dormir. A coruja é só para ilustrar, viu? Tem coruja piando na história original, tá? Ele lá dormiu um tempo, adormeceu, cansado, né? Porque tinha andado o dia todo. Adormeceu, só que de madrugada, ele ouviu uma espécie de som, uma voz, um sussurro. O vento soprou, aquela brisa, ele se acordou com aquele som daquela voz distante. E ele, hum? Voz de gente? No meio desse campo? Ele tinha dormido umas duas horas por aí. Pois bem, ele pegou, estranhou, né? Se levantou e começou a ir em direção onde havia soado aquela voz naquela noite. Nessa planície, sem nada. E ele seguiu o caminho. Andou um pouco, pelo meio dos passos, das relvas. E eis que encontrou bem perto uma mansão. Um casarão, aqueles antigos. Com portal, murado, sabe? Imponente. Gigante, né? Quer saber, cara? Pô, que sorte, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pousada. Tô perdido mesmo, né? Vou pedir pousada aqui nessa casa. Novamente, fato bastante comum no Japão antigo, viu? Na verdade, até hoje em dia. Até hoje em dia. Existem situações no Japão de hoje em dia que se pode bater na casa de alguém e pedir pousada. Amanhã na charla, eu conto uma coisa assim. Deixa eu botar a minha pauta aqui. Ok. Amanhã eu conto. Na charla de amanhã. Uma historinha envolvendo pousada lá no Japão. Ele chegou, passou pelo portão, imponente, né? Naquele casarão e... Komenkudasai, com licença. Tem alguém aí? Tô perdido. Será que podia me ceder pouso por uma noite? Sou um viajante e tal. E eis que apareceu uma mulher. Educada, bem arrumada. Sotaque um pouco antiquado, né? Se aproximou dele. Muito boa noite. O senhor quer pousada? Veio ao lugar certo. Veio ao nosso estabelecimento. Pois não. Entre. Há um quarto aguardando pelo senhor. Que é a linguagem polida. Um pouco estranha, né? E levou ele pra dentro daquele casarão imenso. E... Ela acompanhando. Olha, é o seguinte. Nós temos... Temos um quarto. Ele é pequeno, viu? Enquanto acompanhava ele por dentro daquele casarão, cheio de corredores. O quarto é pequeno. Geralmente a gente cede esse quarto para viajantes como o senhor. Que chegam assim, de repente. Sem avisar, né? O senhor não repare. O quarto é... Não é essas coisas não, viu? Chegou lá. Mano, era um baita. Era um quarto tão enorme. Grandão. Doze tatames. Bem grande. Sabe? Futou uma caminha no meio. Bonitinho e tal. Ele até... Nossa! Tudo isso? Tudo isso? Opa! Era o que parecia ser um hotel, viu? Ele... Nossa! Mas não precisava tanto. Dizendo que o quarto é pequeno. Chega a ser um desperdício. Eu passar a noite aqui sozinho. E se virou para a mulher que acompanhou ele. E a mulher já tinha desaparecido. Estranhamente. Tinha evaporado. Tem coisa estranha aqui. Ué! Coisa estranha, né? Bom, entrou. Olhou. Não tinha ninguém nos corredores. Mas o suturno, o silêncio total. Se deitou, né? E... Enquanto pensava. Poxa! Um panfonal desse. Um mamburral desses. Pão fonal. Um campo desses. Com nada à vista. Ter um casarão desses, assim. Uma hospedaria dessa... Envergadura. Uau! Nem imaginava. Enquanto pensava isso. Ele notou uma coisa. Que ele estava com fome. Como é comum, viu? Em praxe, nesses hotéis. Mesmo que seja de madrugada. É possível, viu? Até hoje em dia. Em certos hotéis. Principalmente hotéis tradicionais. Pedir comida. Foi o que ele fez. Ah! Fome, né, cara? Poxa! É o jeito de incomodar eles, né? Vamos lá. Se levantou. Foi no corredor e gritou. Com licença. Eu estou com fome. Será que poderia preparar uma refeição? Uma coisa para comer e tal? Sabe? E eis que uma outra mulher apareceu. E deu um susto nele, né? Senhor, não seja por isso, viu? O senhor deu um coco. E coco. O senhor aguarde e coco. E coco é um lapso de tempo equivalente a mais ou menos 45 minutos a uma hora. Na verdade é só uma expressão que quer dizer o senhor aguarde um tanto que a gente vai preparar comida para o senhor. Enquanto isso, por que o senhor não vai tomar banho, certo? Enquanto a gente prepara a comida para o senhor? O furou, certo? O quarto de banho fica para aquele lado. Ele, boa ideia. Vou fazer isso mesmo. Sabe? Pegou uma toalhinha. Ele estava meio suado por causa do susto, né? E foi em direção aonde a mulher havia apontado. E chegou lá. Sim, era um quarto de banho. Aqueles antigos, né? Estamos falando de um tempo antigo. Onde tem um furou. Furou cheio d'água. Uma banheira, né? Cheia d'água. Fogo embaixo. E uma mulher, sabe? Com um lequezinho soprando o fogo ali. Ele, com licença. Vim tomar banho. Uma mulher. E ela se virou. Olhou para a cara dele. O senhor aqui? O senhor por aqui? A mulher começou a falar sem... Do nada. E ele levou. Ué? Não te conheço. O senhor não devia estar aqui. Vocês humanos não deveriam estar aqui nesta casa. Olha. O senhor fuja daqui o quanto antes. O senhor deve pegar suas coisas e abandonar esse local imediatamente. O senhor está correndo risco de vida. Sabe? E ele... Bom, já que é assim. Se a senhora está dizendo que eu estou correndo risco de vida. Então, vou me embora sim. Mas... Por que a senhora está me falando isso? Está me avisando isso? A senhora me conhece em algum lugar? E ela respondeu. Bom... Acontece que eu te conheço sim. Há cinco anos atrás, cinco anos atrás, eu fui muito acariciada por ti nos finais de tarde. Ele estranhou e ela começou a contar. Eu sou um gato. Na verdade, uma gata. Do vizinho. E todos os finais de tarde, eu ia na sua casa e lá o senhor me acariciava. Passava a mão nas minhas costas, me fazia carinho. E eu ficava ali um bom tempo no seu colo. E eram momentos muito agradáveis. E eu sinto muita saudade disso. Enquanto ela falava, sabe? Ele percebeu o que havia acontecido. O que estava acontecendo aquilo ali. E ela, por sua vez, completou. Acontece que essa casa é uma casa de gatos fantasmagóricos. De gatos monstros. E se o senhor comer alguma coisa desta casa ou tomar banho nesta casa, vai crescer pelos e o senhor tomará a forma de um gato. Portanto, se empiruliteu quanto antes. Ele suou gelado, o nosso amigo. E agradeceu a gatinha, a senhora gata. Foi para o quarto. E pegou as coisas dele. Tratou de se empirulitar daquele casarão. Pé por pé, né? Depois eu explico um pouquinho sobre esse detalhe, sabe? De comer e tomar banho. E, aliás, acho que na própria lenda isso se explica. Isso se explica na própria lenda. Ele, pé por pé, né? Vou-me embora. Quando enveredou para o corredor uma voz atrás. Senhor. Outra gata. Mulher gato. A sua comida está pronta. Pense num outro susto. E ele lembrou do que a mulher do quarto de banho já havia falado. Sobre comer. Por favor, guarda. Coloca no meu quarto aí que eu já venho comer. Vou no banheiro rapidinho e já volto. Deu aquela desculpa farrapada, sabe? Já venho aí, beleza? E começou ligeirinho, mano. Passar por aqueles corredores. Naquela escuridão. Uma casa enorme. Ele sentindo olhares em cima dele. Havia coisas observando ele. Passou um medo tremendo. Começou a perceber que aquela casa não era exatamente uma casa, mas sim alguma coisa fora desse mundo. Diferente desse mundo. Até que chegou na entrada da casa, saída. Pegou os chanelinhos dele e tratou de se mandar. Só que alguém viu ele. Uma das criadas da casa. Viu ele e começou a gritar. Ei, onde é que tu pensa que tu vai, humano? Pessoal, o humano tá tentando fugir. Não vamos deixar ele escapar nada. E nosso amigo fez uma... Deu uma de ruso ali no meadrado. Sabe? Saiu rapidamente pela esquerda. Com uma muvuca de monstros atrás dele. Segurando baldes e chaco. Conchas de água fervendo. Do furô. Gritando. Miando atrás dele. E ele correndo. Campo limpo. Coisa bem linda no mundo. E os bichos atrás dele. Com aqueles baldes de água. E olha lá. Essa cena. Correndo ribanceira abaixo. Em um dado momento. Um dos monstros grita para os outros. Gente. Vamos para o alto do penhasco. Penhasco que mais tarde ganhou o nome de Penhasco dos Gatos. Por isso o título da lenda. Vamos para o alto do penhasco. Que ele vai ter que passar por baixo. E lá de cima jogamos a água nele. E foi o que fizeram. Ele descendo ribanceira abaixo. E os monstros subindo. E para o alto do penhasco. E lá de cima. Como haviam planejado. Começaram a jogar a água. Em cima do nosso pobre viajante. Água fervendo. Lembrando que essa água. Transformaria ele em alguma outra coisa. E é o que um deles grita. Tu vai virar gato. E nunca mais deixará de ser gato. E começaram a jogar aquela água. Fervendo. Nosso amigo desesperado. Correu mais do que nunca. Sabe. E a individual altura. Não eram exatamente jorros. Mas gotas. Gotículas d'água. Que salpicaram algumas nele. E era muita água. E a água alcançava uma grande distância. E ele desviando daquelas gotas enormes. E correndo ribanceira abaixo. Uma que a outra gota pegando nele. Conseguiu escapar. Desse ataque sinistro. Bem longe dali. Percebeu que já havia escapado dos monstros. Ele respirou aliviado. E pensou profundamente naquela história. Naquela experiência que ele havia vivido. E coçou a orelha. No que coçou a orelha. Ele sentiu algo atrás. Atrás das duas orelhas dele. Haviam surgido pelos. De gato. Justamente onde as gotas haviam tocado nele. Ele foi na... Mais tarde ele chegou na vila vizinha. Na vila dele. Voltou na vila dele. E descobriu que de fato. Cinco anos antes. A gata do vizinho. Havia desaparecido. Essa Copenches. É uma lendinha bastante contada. Lá na região de Kumamoto. Na verdade todo o Japão né. O Monte Neko. Monte Neko. Mas é precipício Neko. Mas é o Monte Neko. Que não é a mesma letra. Certo de gato. E sim parece que a letra envolve raiz. Parecido. Mas não é igual. Mas a pronúncia é a mesma viu. Fica localizado lá em Kumamoto. Sul do Japão. Origem dessa lendinha. Que eu acabei de contar para vocês. Toma amatостudim. P3T. Mata. POL compelling. SEM casos. At� motivİY. SEM casos. Porquearko.